Ouvir o toque-toque aí da segunda-feira batendo na sua porta, abre e só vai. E ó, um dia pra você se inspirar, viu? Clima de paixão no ar, é dia dos namorados. Por isso, Carlos Bueno abre o Bom Dia DF com essa belíssima imagem do IP roxo na sua tela. Pra ter realmente aquele clima apaixonado, né? Ó, vale a pena pegar uma rosinha que seja pra fazer aquela graça, hein? Bom dia pra você, Bom Dia DF. Em torno agora a 6 horas e 1 minuto, e neste Dia do Amor, estamos também com outras imagens do nosso belíssimo amanhecer. Bora pra centro da capital, André Lima mostra pra gente o início da alvorada, né? Aquele laranjão ainda lá no horizonte, estamos ainda com a capital bem escura, o sol nasce, né? Os raios solares com mais intensidade aparecem por volta ali das 6h30, tá bom? Bora pra próxima imagem, Vila Franzoni, lá na 001, ali pertinho do Recanto das Emas. Já já falaremos sobre alguns problemas dessa região, aguenta aí, viu, pessoal do Recanto. Vamos pra Guilherme Timóteo, que está no nosso espelho d'água, o Lago Paranoá. Olha aí, tá vendo como a capital ainda tá bastante escura? Geralmente a gente mostra um amarelão ali já aparecendo no horizonte. Hoje tá difícil, hein? Hoje estamos bem escuros, né? Mas já já aguenta aí que teremos um dia bem iluminado, como diz o Kovalik. 16 graus agora na nossa capital. Alta Sérgio Batista tá onde? Em Planaltina, na região norte do Distrito Federal. Tempo mais claro, digamos assim. Que beleza, e olha o caos lá na BR-020, hein? Já já mostramos o trânsito pra você que está saindo de Planaltina. Bom dia pra você da região norte também. E bem, é o seguinte, pessoal, dizem, né, que o Bom Filho a casa torna. Estamos aqui de novo neste estúdio gigante, enorme, mais iluminado. Tudo pra você. E olha, teremos várias novidades ao longo desta segunda-feira. Uma delas é que teremos também aqui com o nosso amigo operador de câmera, Ney Santos, que vai me acompanhar durante o Bom Dia DF, passeando bastante nesta segunda-feira e todos os outros dias também. E olha, temos também esse telão gigante, chiquíssimo aí, com imagens da nossa Esplanada dos Ministérios. E outras imagens vão aparecer também por aqui. Aguenta aí, viu? Espero que esteja tudo bem aí com você. Estamos juntos até as oito e meia da manhã. Tem muita notícia aqui no Bom Dia DF. E a gente, claro, quer saber o que está acontecendo aí na sua região. Por isso, mande sua mensagem pra gente pelo WhatsApp. Estamos esperando, tá certo? Agora vamos às principais notícias desta segunda-feira. Teve um susto na cachoeira do Tororó, viu? Uma mulher que fazia rapel caiu na queda d'água de 18 metros de altura e teve que ser resgatada pelos bombeiros. Nós vamos falar também da despedida ao mestre das artes cênicas, o Alexandre Ribonde. Parênteses e amigos prestaram as últimas homenagens ao artista neste domingo. Um dia bastante triste, né? E a gente fala também do descaso ao patrimônio histórico de Planaltina. Os casarões centenários da cidade sofrem com a falta de manutenção. É a nossa identidade que está sendo desvalorizada, o nosso sentimento de pertencimento que também está sendo desvalorizado. É isso, uma cidade super tradicional, Planaltina, merece, né? Mais infraestrutura e manutenção. A gente fala também de previsão de funcionamento do primeiro crematório da capital. Ainda não temos. Quem precisa desse serviço tem que recorrer às cidades do entorno. Confusão no hospital de Ceilândia. O acompanhante de um paciente, olha só, quebrou o vidro do guichê de atendimento e feriu um servidor. E hoje, como eu disse, é dia dos namorados. E aí, você vai celebrar como é essa data, hein? O Bom Dia DF vai te dar uma baita dica. Preste bastante atenção, você vai, ó, economizar. Tem esporte também aqui no Bom Dia DF. Vamos para a imagem dos gols deste domingo. Olha, teve um clássico, viu? A gente vai mostrar todos os detalhes dos clássicos que ocorreram no domingo. No Maracanã teve vitória também do Flamengo em cima do Grêmio. E vamos também aos destaques dos nossos repórteres. Vamos colocar aquela tela bonita com todos eles aqui. Bom dia, time. Vamos começar então com o Guilherme Glória, que fala com a gente sobre uma confusão em Taguatinga, porque um homem em situação de rua ameaçou ferir pessoas por lá. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Fred. Bom dia a todos. Foi um dia complicado o dia de ontem aqui na QNF 14, porque os moradores, muitos foram testemunhas do que aconteceu. Esse morador de rua, de acordo com informações da polícia, estava ameaçando pessoas no local com um facão. Ele foi baleado, morreu no local. E a polícia informou que foi um PM que efetuou os disparos e, inicialmente, foi em legítima defesa. Todos os detalhes eu trago daqui a pouquinho. Combinado, Guilherme. Te esperamos. Vamos agora então com o Geraldo Becker. Oi, Geraldo. Bom dia. O que você vai falar para a gente aí direto do Recanto das Emas? Bom dia, Fred. Bom dia também para você que está assistindo ao Bom Dia DF. Eu vou falar sobre essa situação que está aqui atrás de mim. Comerciantes chamaram o Bom Dia DF, informando que uma loja de material de construção está usando essa área onde eu estou, entre o comércio e a DF 001, para estocar, então, areia, brita. Só que toda vez que tem um abastecimento de caminhão, até mesmo vento mesmo, como agora, essa terra está indo aí para dentro das lojas. Daqui a pouco eu volto para falar mais sobre esse assunto. Combinado, Geraldo. Até já o Guilherme Glória falou para a gente de uma confusão lá em Taguatinga. Teve outra confusão também em Ceilândia. Esse é o destaque da Letícia de Oliveira. Bom dia, Letícia. Oi, Fred. Bom dia para você, para todo mundo que está começando mais uma semana com a gente. Você já adiantou um pouquinho o assunto, né? A gente está aqui no Hospital de Ceilândia, onde na madrugada de domingo, um casal agrediu um servidor. Jogaram uma cadeira contra o guichê, o vidro quebrou, e esse servidor público precisou de atendimento aqui mesmo no hospital. Tudo isso por causa de terem sido informados que um documento não estava correto ali na hora do atendimento. falta de tolerância, né? Aquela coisa do desespero. Mas nada justifica a agressão, né, Fred? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho mais. Nada mesmo, Letícia. Recentemente também tem um caso de racismo aí dentro do hospital, né? Onde o paciente também agrediu os servidores. Então, tem que ter calma, apesar do momento estressante, que é justamente passar pelo atendimento na rede pública. Agora vamos com Beatriz Pataro. Oi, Bia. Vamos fazer um alerta para o pessoal de casa, né? Bom dia. Oi, Fred. Bom dia para você. Bom dia a todos. É, a gente vai fazer esse alerta a partir do caso de um menino de 12 anos, Fred, que foi picado por um escorpião no Riacho Fundo 1 no último sábado. O escorpião estava dentro da chuteira dele. E aí, na hora em que isso aconteceu, a mãe dele levou até o batalhão dos bombeiros, depois ele foi para a Gamipe, onde recebeu o soro e se recupera bem. Mas a gente vai falar, então, a partir dessa história, sobre os cuidados que são importantes ter dentro de casa e também o que fazer diante de uma situação dessa, né? A quem recorrer, para onde ligar e para onde ir, onde encontrar esse soro. Em quais hospitais tem esse soro hoje, Fred? Tá certo, Bia. Já já falamos, então, sobre o perigo dos escorpiões. Valeu, time. Daqui a pouquinho, conversamos mais aqui no Bom Dia DF. Vamos lá. Estamos também com as notícias do tempo, do trânsito. Natália Godói chegando. Bom dia, Nath. Tudo bem? E aí, Fred? Bom dia para você, um ótimo dia para todo mundo. Bom dia especial com esse espetáculo aqui de estúdio novo. Então, vamos lá, Fred. Casa nova para a gente levar muita informação de qualidade para você. Estamos te quérrimos. Então, começamos com as nossas notícias de trânsito e mobilidade. Atenção! Primeira informação que acaba de chegar, tem paralisação dos ônibus do entorno de Águas Lindas, segundo os rodoviários da Taguatur. Tem um vídeo que acaba de chegar aqui nas nossas redes sociais. Vou colocar para vocês, neste momento, a gente vê toda uma movimentação ali nas nossas redes. Olha aí, ó. Ali, esse vídeo dos rodoviários, né? Dos cobradores também, esperando na garagem. A informação que nós temos é que somente 10 ônibus, 10 coletivos teriam saído, ou seja, muito pouco. Temos a imagem ao vivo ali também da BR-070, que a gente vai acompanhar essa movimentação dos veículos, dos carros, porque a tendência é que mais gente tire o carro da garagem, é o que a gente está vendo aí na imagem, né? Ceilândia, Taguatinga. Também temos outros destaques, tá? Que a gente vai trazer aqui, principalmente dessa movimentação do feriado, em relação aos acidentes nas nossas pistas, nas nossas estradas. Então, a gente vai falar mais sobre isso. Também tem um destaque, né? Pelo menos pela nossa contagem aqui, cinco vidas perdidas nas rodovias federais que cortam o DF, 040, 070 e mais acidentes que causaram transtorno também. Na 080, a gente vê aí esse caminhão que tombou, um veículo de transporte de combustíveis, teve derramamento de óleo na pista. Na 080 também, o motorista de uma carreta perdeu o controle da direção, derramou o óleo diesel na pista, caiu em uma ribanceira e o veículo começou a pegar fogo. Já conto mais detalhes sobre tudo isso. E temos também o nosso janelão, previsão do tempo para o dia de hoje, última semana inteira de outono, semana que vem já tem inverno, uma espiadinha lá fora, bem rapidão. Globodrone com Guilherme Timóteo, a gente vê o brilho aí do Lago Paranoá, agora faz 16 graus e vai ter aumento de temperatura para essa semana. Já conto tudo para vocês, Fred. E tem muito mais aqui no Bom Dia DF. Fique com a gente. Vamos lá, meus amigos, que hoje seja um excelente dia para nós. Olha que chique, né? Temos sempre esta imagem aqui da nossa capital na nossa tela agora, Ponte JK, para você se inspirar. E olha só, quando estamos em uma casa nova, dá aquela sensação de bem-estar. É assim que nós estamos. Cada parte desse estúdio aqui foi feita para dar uma sensação maior de interatividade, tanto com os nossos repórteres, quanto com você aí do outro lado da tela, viu? É um convite para você ficar mais tempo com a gente, seja na TV, no Globoplay. Além disso, como em qualquer casa, nós temos a oportunidade de receber entrevistados, os nossos convidados aqui, compartilhar histórias especiais e criar memórias, fazer história. Vamos juntos então, tá certo?